Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e o vídeo de hoje eu vou fazer um almoço bem legal. Vocês sabem que eu tô morando sozinha, mas mesmo assim eu faço almoço, eu faço janta, faço café da manhã normal. Espero que vocês gostam do vídeo, deixem um like e se puderem compartilhar, compartilhar o vídeo e bora fazer um almoço bem gostoso comigo. Gente, adoro cozinha, sério, desde no Haiti eu adorava cozinhar, eu sempre fiz comida e deixo meus irmãos descansar. Então, como o feijão já tá cozinhando, eu vou colocar dois dentes de alho. Gente, se fosse no Haiti, sério, juro, eu não ia colocar dois dentes de alho no feijão, só porque no Haiti alho é bem caro. E também vou colocar o leite de coco que sobrou, sobrou um pouquinho da semana passada, um pedacinho. Eu vou bater no liquidificador e vou colocar o leite, deixar o nosso feijão bem gostoso. Eu adoro comer feijão cremoso, então eu vou colocar o leite de coco, é só bater no liquidificador e depois pega o coador e coloca o leite. Então, é isso meus amores, vou colocar o leite e depois eu vou tampar o feijão. Então, eu vou deixar cozinhar um pouco antes de colocar um pouquinho de cravo, mas tem veiro, já tem. É só pegar o coador e colocar o leite. O resto pode usar pra fazer pé de moleque, pode fazer doce, pode botar secar pra fazer pizza, pra fazer um monte de tipo de doce. Você sabe que no Haiti não tem coco ralado, assim, que nem vocês compram pra fazer pizza, fazer outro tipo de doce, colocar no bolo. No Haiti não tem isso, gente. Eu e sou só no Brasil, eu consigo comprar coco ralado, fiz pizza, fiz bolo, ou assim. Gente do céu, eu tô apavorada. Olha só quanta carne que eu paguei, 15 reais. E eu perguntei pra ele, pra me pegar um pedaço de carne pra mim, ele falou que era bem macio. Gente, eu paguei essa carne em 15 reais e eu achei bem barato. Então, bora preparar a nossa carne e vou tirar o prástico. Antes de tudo, lavar as mãos e... Porque eu tava mexendo em muitas coisas, então é bom lavar as mãos primeiro, porque eu vou cortar a carne e tem que lavar as mãos. É sempre bom, gente. E também eu gosto de colocar um pouquinho de vinagre na carne. E eu tenho aqui vinagre de álcool, que é bem bom também. Mas eu gosto de maçã pra comer com salada. Mas esse aí também pode comer com salada, não faz mal. Eu não tenho uma preferência, mas de maçã eu acho bem bom o gosto. Vamos cortar a nossa carne. E olha só, gente, a carne tá bem macia, não tem muita gordura. E gostei, assim. E bastante carne mesmo, por 15 reais. Gente, no Haiti, eu vaga a água e essa carne por 100 e pouco. Como se fosse 100 reais aqui no Brasil. Quando eu falo aqui no Brasil, as coisas são bem baratas. As pessoas não acreditam, mas isso é a realidade. E no Haiti, carne é muito caro. É muito caro mesmo. Gente, eu gosto de comer esse negócio que eu tô cortando. Mas é duro, gente. Meu Deus. É de arrancar todos os dentes fora. Às vezes é... Então, nós vamos colocar um pouquinho de vinagre de álcool. Um pouquinho de páprica picante. E eu vi aqui tem páprica doce também. Um pouquinho de açafrão. Eu gosto do açafrão aqui. E um pouquinho de chamichurri. Eu gosto de chamichurri. E esse é salsa, tá? Eu coloquei a salsa primeiro. Depois eu coloco o chamichurri. Esse tempero é um tempero composto. Eu gostei muito. E vamos colocar um pouquinho de chamichurri. Que eu gosto também do chamichurri. E tem pimenta carabresa também. Eu gosto. Esse é outro tempero que é da Malfi. Esse também é bem bom. Eu gosto desse tempero do chefe. Eu não gasto muito esse tempero. Porque eu não acho aqui. Esse tempero é difícil de encontrar. Então, eu vou colocar um pouquinho do tempero do chefe. É um tempero bem gostoso. E é pra carne, tá? É muito bom. E vamos colocar agora um pouquinho do nosso tempero caseiro. Esse tempero não foi feito aqui em casa. Eu ganhei da uma amiga Itchana. Que mandou pra mim. É bom colocar um pouquinho de azeite por cima. Pra conservar o tempero. Esse tempero é feito com alho puló. Alho, cebola, pimentão. E é muito bom, gente. E salsinha. E eu vou colocar um pedacinho de magui. Eu não gosto muito desse magui. Desse sabor. Mas eu vou colocar um pedacinho só. Bem pouquinho. E vamos agora mexer. E pra temperar bem a nossa carne. E eu vou deixar a carne e temperar, pra marinar uma meia hora. Antes de colocar na panela. Então, colocar uma panela esquentar. Colocar um pouquinho de azeite. Antes de colocar a carne. Deixa o azeite esquentar bem. Antes de colocar a carne. Pra não colocar frio. Então, agora esquentou o óleo. Vamos colocar a nossa carne. E colocar toda a carne. E deixa frio também. Só cuida pra não queimar a panela. E eu vou ficar de olho. Pra não queimar. E é isso. Eu vou fazer o arroz logo. Que o feijão tá quase pronto. Já desliguei o fogo. Agora só vamos preparar a nossa carne. A carne vai cozinhar bem rápido. Porque é uma carne bem macia. Então, tá fritando a nossa carne. Gente, olha só. Temperou bem. O cheirinho tá maravilhoso. Olha só. Gente, eu adoro uma comida bem temperada. E uma comidinha caseira não tem preço. Então, olha só gente. E a carne tá fritando. O feijão tá bem cremoso. Do jeito que eu gosto. E agora eu vou preparar o arroz. Vou colocar pimentão com cravo no feijão. Deixar a carne fritar ainda. Tá fritando. E agora vamos preparar o nosso arroz. Coloca numa panela esquentar. Um pouquinho de azeite. E colocar sal. Um dente de alho. Deixa ferver a água antes de colocar o arroz. Eu gosto de deixar ferver a água antes de colocar o arroz. Agora nós vamos deixar o nosso arroz secar no arroz. Olha só. O feijão tá bem cremoso. E agora... Agora eu vou mexer na carne. Gente, o cheirinho tá muito bom. E cuida pra não queimar sempre. E a minha avó, gente, fazia a carne com vinagre assim pra dar cor na carne. Não precisava colocar molho de tomate nem extrato. Antigamente a minha avó não usava essas coisas. Hoje em dia usa, né? Colocar um pouquinho de água. E agora eu vou colocar um pouquinho de pimentão com cravo. Também pra dar um sabor na carne. Deixa fritar antes de colocar a cebola. E agora vamos colocar uma cebola picada. E eu gosto muito de cebola. É bom colocar a cebola no final. E o cravo também dá um sabor maravilhoso na carne. Mexe bem. E pra ficar o... Eu dou a cebola por baixo. Pra não ficar por cima. Pra não ficar um pouco cru, tá? Mas eu gosto da cebola assim. Ó, secou a água no nosso arroz. Agora eu vou tampar. Vou deixar uns 10 minutos. Ou 15 minutos. Deixa 15 minutos. E logo eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. O arroz tá bem soltinho. O feijão também tá maravilhoso. Do jeito que eu gosto. Bem cremoso. A carne já tá pronta. Pronto. E agora só vou preparar a salada. Gente, eu gosto de limpar as coisas. Antes da comida ficar pronto. Eu não gosto de lavar um monte de louça depois que eu terminar de comer. Ah, eu tô com barriga cheia. Eu tô com pediça e vou ter um monte de louça pra lavar. Não. E cada louça que eu lavo na hora de cozinhar. Que eu uso pra fazer feijão, pra fazer o arroz, pra fazer a carne. Eu já lavo, ó. A pia já tá sequinho, sem nada. Só a salada e a bacia que eu vou usar pra colocar a salada. Tá tudo limpinho, gente. Olha a espinafre que eu comprei. Dois com sessenta e nove. Bem baratinho. Eu vou preparar o espinafre. Eu vou deixar o resto na água. Só vou tirar a água pra comer. Aí eu vou fritar um ovo. Eu gosto de ovo frito. E com arroz e feijão assim. Mas no Haiti não é nosso costume comendo ovo frito com arroz. Mas, olha, depois que eu comecei a comer, eu achei muito gostoso. É muito bom. Então, eu vou fritar um ovo só pra mim. E aí eu já vou almoçar porque eu tô com fome. Logo eu tenho que sair. Gente, pensa, mora sozinha. É muita responsabilidade demais. Fazer o quê, né? Colocar um pouquinho de sal. Essa frigideira eu comprei na Shope. Gente, é muito bom. Vocês podem ver que não gruda. E também o ovo não gruda na frigideira. É muito bom. Eu gostei muito. Olha só o arroz. Ficou do jeito que eu gosto. Bem soltinho. Também eu coloquei dois dentes de alho no arroz. No Haiti jamais colocaria dois dentes de alho no arroz só. Ai gente, eu gosto de arroz. Gente, eu adoro comer arroz. Agora vamos colocar um pouquinho de feijão. Gosto do feijão. Feijão bem cremoso. Se o feijão não for cremoso assim, gente, eu não como. Eu prefiro comer o feijão misturado com arroz. Agora, pra facilitar, vamos passar a panela que fritou a carne pra frente e arroz pra trás. Porque eu já peguei arroz. Vamos facilitar mais as coisas. Então, eu vou pegar a carne. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Eu vou pegar a carne. Depois, colocar a salada. Eu vou almoçar. Eu vou experimentar um almoço com vocês. O ovo eu vou deixar assim no óleo. Mas eu vou tirar todo o azeite. Porque eu não gosto de gordura assim. Olha só, gente. Meu prato de comida. Gente, eu adoro fazer comida. E olha só que delícia que ficou, gente. Que lindo esse meu prato. Então, eu já posso abrir uma restaurante, né? Agora, é hora de experimentar essa delícia pra vocês. Gente, eu tô sem mesa. Mas, tomou aí. Mês que vem, se Deus quiser, eu vou comprar uma mesa pra mim. E, gente, nossa. O arroz tá. Eu adoro comer carne com cebola assim. Deixa a carne fritar. Comer um pedacinho de carne com arroz. Nossa, que delícia, gente. E é muito bom. Eu adoro comer essa comida. Feijão, arroz. Pra mim, é tudo de bom. Comer um pedacinho de carne. A carne tá bem macia, gente. Nossa. Tá muito bom. Ah, gente. Eu adorei, sério. E prefiro mil vezes fazer uma comida assim em casa. Do que sair na rua comer qualquer coisa. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like. Faça um almoço gostoso assim pra vocês. Em casa. E até o próximo vídeo. Agora, deixa eu almoçar. Porque eu tenho que sair logo. Gente, não é fácil. É muito corrido. E por isso que eu não posto muitos vídeos. Mas, quem sabe em breve, quando eu tiver um tempinho, eu vou postar vídeos pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto